Vou estar ensinando vocês a fazer essa torta de tapioca com frango na frigideira. Vão precisar de 6 colheres de tapioca, 1 ovo, 1 colher de requeijão, para deixar bem delicioso, 1 colher de mussarela, 1 colher de café de fermento para bolo, 4 colheres de leite, mexe tudo com o fuê, acrescenta uma pitadinha de sal, liga a frigideira, coloca uma parte da massinha que a gente fez, espalha pela frigideira, deixa cozinhar, coloca o frango que é o nosso recheio maravilhoso e joga outra parte por cima. Vira, vai ficar assim, deixa cozinhar bem e olha o resultado gente, fica muito gostoso mesmo, bem cremoso. O recheio é da sua preferência, como você quiser e essa foi nossa receitinha de hoje.